Música A galera, uma de uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso e também de notícias ainda de contratações e dispensas. Nesta segunda foi anunciado pelo Grêmio Porto Alegrense o jogador Tiago Neves, polêmico Tiago Neves. E é dessa contratação do Tiago Neves que já foi anunciado pelo Grêmio que vamos falar. Mas também, meu amigo gremista, vamos falar da contratação, que já está acertada, que só falta anunciar, do Diego Souza e também fazer uma análise rápida das contratações que o Grêmio já fez e que eu não falei. Do lateral Vitor Ferraz, do lateral Orejuela, do lateral Kai Henrique, joga pela lateral, mas também joga pelo meio, do volante Lucas Silva. Então, a gente vai falar sobre essas contratações, mas principalmente do Tiago Neves. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Grêmio, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então, vamos lá, galera. Grêmio contratou o Tiago Neves. Cara, eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Grêmio. Vi as entrevistas que o Renato fez. Eu sei que todo mundo erra, todo mundo erra, erra uma, duas, três, mas tem coisas que quando você é reincidente, isso atrapalha, isso atrapalha, isso atrapalha, isso atrapalha, e deixa uma marca muito ruim e desconfiança. O tanto que o Grêmio contratou o Tiago Neves com uma cláusula, parece, de produtividade. E, sinceramente, ninguém, talvez, do Grêmio vá falar, mas é óbvio que a direção do Grêmio contratou, mas fica sempre com o pezinho atrás dele aprontar. É, futebol, futebol, ele tem, futebol, ele tem. Dinheiro, ele também já ganhou, já ganhou. Pode não ser um bilionário, mas ele... Parando hoje, ele não passa mais fome. Acredito, eu, primeiro eu vou falar do lado de comportamento. O que o Tiago Neves fez no Cruzeiro, cada um interpreta de uma maneira, mas pra mim foi mau caratismo. O Tiago Neves não é nenhuma criança. E o Tiago Neves já teve polêmica em vários clubes que ele passou, não é a primeira. Só que essa ficou muito escrachada, a sacanagem que ele fez com o Rogério Senna. Ele fez uma sacanagem, uma covardia com o Rogério Senna, uma covardia. Na minha concepção, ele tinha que ficar preso ao Cruzeiro na segunda divisão. Ele tinha que jogar a segunda divisão. Agora o Tiago Neves ganha um prêmio. Ele sacaneia o Cruzeiro. Tudo bem que o Cruzeiro também tá na zona só, tá devendo a Deus do mundo, mas tá lá. Mas vamos falar da parte do futebol. Ele sacaneia o Rogério Senna. Porque o Rogério Senna ia barracar os caras todos. Ele sacaneou, veio na mídia, esculhambou. Tirou a força do Rogério Senna. Isso é complicado. Então, por esse lado, eu já não contratava ele. Pra mim, ele tinha que ir, ficar na segunda divisão com o Cruzeiro. Mas ele ganha um prêmio. Ele é rebaixado com o Cruzeiro e ganha de prêmio jogar em um dos melhores times da América. Que é o Grêmio, pô. Vamos ser bem sinceros, isso é uma sacanagem. Eu sei que talvez o Cruzeiro do Grêmio esteja feliz com a contratação dele. Mas é uma puta de uma sacanagem. É uma puta de uma sacanagem. Ele ganha de prêmio jogar em um dos times mais fortes da América. Que vai disputar todos os títulos em 2020. Mas esse é o futebol. Só que, acredito eu, que um dos poucos times que é onde ele começar a abrir a asa, vai ser talhado e vai ser mandado embora, é o Grêmio. Então, eu acho que no Grêmio ele vai tentar jogar só bola. Ele vai tentar ficar pequenininho. Porque no Grêmio tem um diferencial para todos os outros times. O maior ídolo da história do Grêmio é o treinador. Então, numa queda de braço, qualquer um vai perder para o Renato Gaúcho. Qualquer um, na queda de braço, vai perder para o Renato Gaúcho. Então, se tinha algum time aqui que dava para ele ir, e que, se ele aprontasse, ele já sabe que ele perde, ele já entra sabendo que ele perde. Qualquer queda de braço, ele perde. Esse time é o Grêmio por causa do Renato Gaúcho. Se o treinador fosse outro, não. Agora o treinador é o Renato Gaúcho. E no Grêmio. Então, filho. Na queda de braço, ele vai perder. Então, ele vai tentar jogar bola. Então, vamos lá. Agora, no futebol. Boa contratação? Boa contratação. Alguns anos atrás, eu diria que era ótima a contratação. Mas é boa a contratação. Mas pode se tornar ótima. No futebol, hoje é uma boa contratação. Mas pode se tornar ótima na mão do Renato Gaúcho. Porque ele é muito bom jogador. Ele tem muita qualidade. Na minha visão, acredito que ele jogaria, seria titular na maioria dos times aqui do Brasil. Acredito que talvez... Eu acho que só no Flamengo, hoje. Palmeiras. Sei. Talvez... É, talvez até no Palmeiras jogadas. Mas no Flamengo, hoje... Hoje... Ele não... Ele é vaga. Hoje ele é banco, tranquilão. Banco e entraria de vez em quando com o elenco que o Flamengo tem. Isso não é menosprezo. É porque o Flamengo já montou o elenco. E o Grêmio tá montando. E tá montando bem. Então, o Thiago Neves pode acrescentar muito pro Grêmio. Aprontar, ele não vai aprontar. Porque ele vai bater de frente com o Renato, como eu falei. Qualquer um bater de frente com o Renato, perde. E no futebol, ele pode acrescentar muito. Muito, 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 muito. Aquele cara jogando atrás do centroavante ali. Vindo de frente. Numa armação ali. De repente, disputando vaga ali. Com o garoto Jean-Pierre. Que é muito bom jogador. Mas é novo. Então... Olha. No futebol... Boa contratação pro Grêmio. Do Thiago Neves. Vai deixar o time mais forte. Então... O Grêmio... Legal. Só que eu fiz o meu adendo. Pra mim, ele tinha que bancar a Série B com o Cruzeiro. Porque... O que ele agiu... O que ele foi... Essa é a minha opinião. Mal caratismo. E ganhou de brinde o Grêmio, pô. Ganhou de... Rebaixado e ganhou de brinde o Grêmio. Mas... O Grêmio não tem nada a ver com isso. Nada. Agora... Indo lá rapidinho aqui. O Diego Souza, que o Renato já falou... É... Parece que só tá faltando ser anunciado. De repente, quando o vídeo for pro ar, o Diego Souza já foi anunciado. O Diego Souza é um jogador também, já veterano igual o Thiago Neves. Mas ele é um jogador que, na minha visão, ele pode ajudar mais do que o Thiago Neves. Porque ali, no meio de campo, o garoto Jean-Pierre podendo jogar, tem ali o Jean-Pierre, tem o Matheus, tem a rapaziada que vai criar. Agora, na função do Diego Souza, pro que o Renato quer, que é segurar a bola, não tem ninguém no elenco do Grêmio. Ninguém. Então, na minha visão, a contratação do Diego Souza é mais fundamental do que a do Thiago Neves. Acredito que ele ajude mais. O Renato vai botar ele como centroavante, como pivô lá na frente. Grandão, sabe proteger a bola, sabe fazer um pivô. Os zagueiros batem nele, ele não sente, porque ele escora muito bem a bola, prende a bola no ataque e quebra um pouco aquele jogo bate e volta. Então, o Diego Souza, apesar de já ser veterano, é uma boa contratação. Eu digo até uma ótima contratação pro time do Grêmio. Ainda mais o time do Grêmio Armadinho, que joga pra frente. Ele vai ter jogadores de muita qualidade e inteligência, porque ele é muito inteligente. Então, o cara muito inteligente, quando joga com um jogador mais ou menos, o jogador mais ou menos demora a entender o que o Diego Souza quer. Mas quando joga com jogadores inteligentes, fica mais fácil. Porque no olhar, já vai saber mais ou menos o que o cara vai fazer. Porque o outro também faz. Então, é... Pra mim, ótima contratação. Se firmando, pelo que eu li, já tá firmado, só falta anunciar, do Diego Souza. Então, Thiago Neves e Diego Souza. Show de bola. Mas pra mim, mais fundamental. E o que o Grêmio precisava mais, era de um cara estilo o Diego Souza. Só não sei como é que fica esse time com o Thiago Neves e o Diego Souza juntos. Pode ser que o time fique um pouco lento. Pode ser. Porque nenhum dos dois é mais garoto. Mas, o Renato vai saber arrumar ali o time. Agora, falando das outras contratações que já foram. Vitor Ferraz, lateral. Cara do Santos. Bom lateral. Não entendi. Não entendi. Por que o Santos liberou o Vitor Ferraz? Sinceramente, não entendi. Nessa, o Grêmio se deu o benzaço. Benzaço. É... Jogador pra Real Madrid? Pra Barcelona? Pra Liverpool? Não, não é. Mas é um grande jogador pro futebol brasileiro. Ferraz, muito bom jogador. Muito bom jogador. Orejuela, do Cruzeiro. Ele é meio afobado. Tanto ofensiva quanto defensivamente. Mas, na mão de um cara que entende, ele vai crescer muito. Tava no Cruzeiro. O Cruzeiro comprou. O Flamengo também ia comprar ele. Acabou não vingando. Porque aí o Cruzeiro exerceu opção de compra lá. Na verdade, foi até o dono do supermercado que comprou pra fazer dinheiro. Porque o Cruzeiro não tinha como ficar com ele mesmo pra pagar o salário. Mas é um bom lateral. Um bom lateral trabalhado. É... É um bom lateral que dá pra crescer muito. Porque é jovem. Tem velocidade, força, altura. Bom lateral. O Caio Henrique jogou no Fluminense. Muito bom jogador e versátil. Ele joga na lateral e joga no meio. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Tinha muitos times querendo ele, olhando ele. O Grêmio fez uma grande contratação. Então, ó. Vitor Ferraz. Orejuela e Caio Henrique. Muito bom. Sendo que o Vitor Ferraz também dá as suas... É... Os seus bicos pelo meio. Então, tem dois jogadores de lateral, mas que podem ajudar no meio numa hora de sufoco. E o Caio Henrique mais ainda. O Caio Henrique mais ainda pelo meio. Acredito que ele briga até por vaga no meio. Ali. Lucas Silva. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele se mascou. Acho que na temporada passada, retrasada. Jogou pouco, começou bem. Depois parou. Estava no Cruzeiro também, se não estiver enganado. Viveu altos e baixos. Ele precisa de uma sequência. Não sei se é tudo que ele aparentou ser quando explodiu. Mas é muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom jogador mesmo. O Grêmio está fazendo contratações interessantes e pontuais. Vitor Ferraz, Orelha Ruela, Caio Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Diego Souza. E o que eu vinha pedindo há algum tempo. Goleiro. Goleiro. Não estou aqui menosprezando o Paulo Vitor. Mas aqui no Rio, todo mundo conhece o Paulo Vitor porque ele foi criado no Flamengo. E o Paulo Vitor sempre teve a fama de Tio Roy. Aquele bracinho pequenininho. O Paulo Vitor, eu vou te falar, meu amigo torcedor gremista. Talvez ele seja o melhor reserva do futebol brasileiro. Talvez ele seja o melhor reserva do futebol brasileiro. Quando precisa dele, o titular não está, ele entra e arrebenta com o jogo. Mas como titular, não. Como titular, não. E o Vanderlei, do Santos, que foi ali trocado pelo Sampaoli, pelo goleiro que veio do... Acho que ele era do Ceará. Acho que ele era do Ceará. Eu fui pra lá porque ele tinha uma habilidade maior, com a bola no pé. Ele sai jogando melhor. Então o Sampaoli lá no Santos acabou preferindo ele do que o Vanderlei. O Vanderlei acabou ficando na reserva. Mas a primeira coisa, o goleiro tem que defender, pé com a mão. Ele tem que ser bom com a mão. Óbvio que hoje tem que ter uma saída de bola, tem que ter uma noção com o pé. Não pode ser completamente cego. Mas o Vanderlei é muito mais goleiro que o Paulo Vitor. Muito, muito mais goleiro. Lógico, estava uma porrada de tempo sem jogar. Eu acho que eu vi até, escutei falar que um dos jogos aí do Grêmio que ele entrou, acho que ele deu uma falha, alguma coisa assim. Mas ele, consequência, ele é muito bom goleiro. E é um dos melhores do país. Já foi requisitado várias vezes. Ninguém entendeu porque ele nunca teve chance na seleção. Ele é muito bom goleiro. Muito bom goleiro mesmo. Acredito que agora o Grêmio tenha um goleiro da altura do Grêmio. Então, ó, Vanderlei, show. Os três laterais, show. Meio campo ali. Lucas Silva, muito bom. Acredito que dê resultado. E Thiago Neves e Diego Souza. E como eu falei, Thiago Neves e Diego Souza, pra mim, Diego Souza, era um jogador que o Grêmio precisava mais. Porque não tem ninguém parecido com ele no elenco. Então, meus amigos, essa foi minha análise do Grêmio, do anúncio do Thiago Neves e também das outras contratações que ele já fez e provavelmente vai anunciar também no Diego Souza. Então, conto com a sua participação e com a sua propaganda do nosso canal. Um abração, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau, fui!